Pessoal, olha que boa notícia. Ali é uma cuspideira, quer dizer, o Zé de Abreu saiu do Twitter, cara. Olha que maravilha. Vamos entender o que está acontecendo. Essa notícia foi sugerida por Elon Mosca, Anônimo e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, é isso aí. O Zé de Abreu ontem botou esse tweet aqui em homenagem aos petistas que não compreendem o momento que estamos vivendo em desrespeito ao novo dono do Twitter. Dispeço-me atenciosamente, Zé de Abreu. E pouco depois disso, ele deletou a conta dele. Aparentemente, não sei se é verdade ou não, mas por enquanto está deletada lá. Pois bem, é lógico. Ele está falando aqui que é por culpa do dono do Twitter, do Elon Musk. Meu amigo, se foi isso mesmo, parabéns ao Elon Musk. Já fez um favor enorme, mesmo que não consiga comprar o Twitter novamente. Já fez um favor enorme tirando essa figura do Twitter aqui do Brasil. Parabéns, Elon Musk. Muito obrigado. Aí alfinetou os petistas também. Já estão com um complexo de derrota, um apontando o dedo para o outro, no final das contas. Mas a verdade é que a história não é bem essa, não. O problema é outro. Ele acabou de sofrer uma condenação muito feia por um tweet que ele fez no passado. Pois bem, todo mundo conhece a Lhama Cuspideira, conhecido também como Zé de Abreu. E é um ativista de esquerda. Para quem não conhece, é um ator brasileiro, mediano, fez alguns papéis mais relevantes. Nunca foi um grande astro. Mas é muito conhecido justamente pelo seu ativismo esquerdista, particularmente contra Bolsonaro. E daí, em determinado momento, e também conhecido como Lhama Cuspideira, porque em determinado momento ele estava em um restaurante e um casal dirigiu algumas ofensas para ele. Ele cuspiu no casal. Então, realmente uma coisa de supremo bom gosto. E, no final das contas, o que foi a história aqui? Por que ele está tão chateado? Porque ele achou, como todo esquerdista está achando, que o STF daria refúgio a ele e acabaria com a punição. Vamos contar o caso desde o início. O caso foi o seguinte. No dia 2 de janeiro de 2019, o ator colocou num tweet. Olha só. Teremos um governo repressor, cuja eleição foi decidida numa facada elaborada pelo Mossad, Serviço Secreto Israelense, com apoio do Hospital Albert Einstein, comprovada pela vinda do primeiro-ministro israelense, o matador e corrupto Bibi. O Benjamin Italiarro, que era, na época, o primeiro-ministro de Israel. Bom, a primeira coisa que você pode notar desse tweet dele é o antissemitismo patente. Olha só, o cara está culpando tudo. Tudo é culpa de Israel. Israel que fez as coisas. É o que eu falo, meu amigo. Comunismo e nazismo é ali, pertinho. É um do lado do outro. É o antissemitismo come solto ali entre os esquerdistas. E os caras nem se tocam. Eles falam, não, que não estou sendo antissemita, não sou contra os judeus, não sou contra o Estado. Ah, para com isso, meu amigo. Isso aqui é antissemitismo do mesmo jeito. Não tem essa, não. É um absurdo esse tipo de coisa, né? Enfim. Aí, o que aconteceu? Não foi nem o Bolsonaro. Se fosse o Bolsonaro entrando na justiça contra ele, ele tinha perdido. Lógico, a gente sabe como é que é, né? Mas foi o hospital Albert Einstein que falou, não, a minha reputação foi atingida nessa história. Então, vou entrar na justiça. De novo, do ponto de vista da ética libertária, meu amigo, o cara falou, todo mundo sabe quem é o Zé de Abreu, cara. É um absurdo, né? Mas sabe como é que é o hospital Albert Einstein que quis acionar a justiça por isso. É direito dele, na lei positivada brasileira tem esse direito. Foi lá, acionou, exigindo indenização por danos morais e coisa e tal. E ganhou. Ganhou a indenização do Zé de Abreu, uma indenização alta e coisa e tal. E daí o Zé de Abreu recorreu e perdeu, porque, olha, vamos combinar, né? Não tem... O que ele fez aqui foi antissemitismo do mais crasso e ainda colocou uma culpa no hospital Albert Einstein. Assim, só tem coisa horrível nesse tweet, né? O Zé de Abreu devia considerar, olha só, realmente fiz uma merda, falei uma besteira, mas não. Aí ele foi pro STF, o que ele deve ter pensado, né? Como todo esquerdista, o STF tá do nosso lado. O STF é nosso. Vai chegar lá e vai ganhar e coisa e tal. Mas, meu amigo, se fosse o Bolsonaro entrando, ele tinha perdido. Mas, como foi o hospital Albert Einstein, e realmente, cara, é um tweet carregado de antissemitismo. Alguma coisa que, putz, chega a dar vergonha esse tipo de coisa, né? É, só que aí é tão horrível o Twitter do cara que nem o STF quis pegar esse negócio. Falando, é realmente o Zé de Abreu, olha só, sinto muito. E o Zé de Abreu ficou chateado. Como assim? Cadê a liberdade de expressão? Eu só falei verdades e não sei o que lá. E aí ficou chateadinho ontem e daí ele saiu do Twitter. Tá aqui a conta do Zé de Abreu. Ontem, teve uns tweets que ele falou ontem, não, vou sair disso daqui, vou abandonar o Twitter e não sei o que lá. E agora, hoje cedo, já tá assim a conta, já não tem mais ninguém. Já não tá mais, não existe mais a conta do cara. Então, isso daí, muito bom. Fez bem, Zé de Abreu? Você não tá preparado pro contato com seres humanos ainda, não? Continua aí com o pessoal da esquerda. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.